Você faz o que você quiser com esse dinheiro. Então o que acontece? Você pega esses 3 mil reais e vai fazendo o que você quer com esse dinheiro. Então eu vou deixar investido no investe-back ou faz o que você achar melhor. Mais um titular, total de 14 acessos. Junto ao Dragon Pass. De graça. Maravilha, vamos lá. Pessoal, como vocês sabem, existem muitos cartões de crédito que as pessoas querem ter e às vezes não conseguem ter porque o cartão tem umas regras absurdas de conseguir. Como é o caso desse cartão azul, que não é fácil não. Eu falo para vocês que esse cartão aqui é muito difícil de ter. E aí as pessoas querem ter o cartão de crédito e acabam não conseguindo devido a algumas burocracias. E aí tem hoje aqui 3 cartões que eu deixei na mesa para vocês. E eu vou fazer um contexto desses cartões que podem ajudar vocês aí com o conceito do score de crédito. Ou porque esse cartão passa, os 3 passam por análise de crédito. Parece que não, mas nós já tivemos membros, mesmo com a campanha do Inter, do gourmet ativa, mesmo ele tendo os processos todos legais, o nome dele foi negado, o cartão Black do Inter, por algum motivo. Não sabemos qual é o motivo, o banco não vai falar nunca, mas ele foi negado mesmo com as regras da campanha. Então, isso mostra que mesmo sendo fácil de conseguir o cartão, ele passa por análise de crédito. Não quer dizer que se você estiver no SPC, você não vai passar. Temos vários casos de gente com SPC e tem o cartão Black do Inter. Mas existem regras e regras, elas são analisadas e caso aprove, você consegue trabalhar o cartão para poder ter aí consigo uma linha de crédito. Então, vamos começar aqui pela Rico primeiro, para vocês entenderem como que funcionaria esse cartão da Rico. Vamos começar aqui pela Rico para você entender. A Rico seria esse cartão aqui. Vamos lá. Esse cartão da Rico, como vocês podem ver, ele é um cartão que é emitido pela XPInc. Então, esse cartão da Rico, exatamente como o XP, ele não tem código atrás, ele é um cartão liso de número de cartão, não tem validade, não tem nada aqui atrás. Ele é simples, só tem atrás o seu nome. Então, o cartão é isso daqui. Atrás, não tem nada. E esse cartão da Rico, ele é um cartão Visa Infinity. Tanto na múltipla função, débito e crédito. E esse cartão da Rico, você pode conseguir ele através de um investimento mínimo de mil reais. Então, você abriria uma conta na Rico, corretora, banco digital. Colocaria mil reais de investimento nos CDBs da Rico. E após a análise, abriria para você a solicitação do cartão Rico Visa Infinity. Esses mil reais é apenas a entrada para você começar a se relacionar com o banco. Não significa que esses mil reais deverá ficar ali permanente. Por exemplo, você colocou mil reais, a Rico aprovou você. Você recebeu o cartão em casa. E você está precisando de dinheiro, você pode tirar uma parte, 700 reais, deixar 300 lá. Que o cartão, ele vai ser crédito com o limite que a Rico deu para você. Tá certo? Vamos supor que a Rico te deu um limite de, sei lá, você deu 3 mil de limite. Baseado no seu histórico. Você colocou mil, você tira os seus mil, deixa lá 300 reais para relacionamento. E os 700 que é seu. Você não vai perder o cartão porque tirou o limite. Eu mesmo fiz isso. Na XP eu coloquei 50 mil na época. Peguei o cartão da XP, tirei e deixei 300 reais. Até hoje tem 300 reais. Então o que acontece quando você é aprovado na conta da Rico? O cartão, ele é um cartão Visa Infinity. Ele não é aprovado com limite dinâmico como é o da XP. A maioria das pessoas que tem o cartão da Rico tem um limite pré-estabelecido. Então a grande maioria sabe qual é o limite que foi aprovado. Mil reais, 200 reais, 500 reais, 700 reais, 800 reais. Então você tem um limite pré-estabelecido ali no cartão. Agora, quando ele é aprovado no limite dinâmico, aí ele se torna um pouquinho mais complicado para aprovar se você tirar uns mil reais. Que nem no meu caso, eu só uso o cartão da Rico, da XP, para quando eu for em salavíricas eu queira usar. Como não tem anuidade e ele tem aquela jogada que eu expliquei para vocês do virtual, então eu acho legal o da XP por isso. Então, eu tenho quatro acessos ao Dragon Pass e já mostrei para vocês várias vezes que eu já usei esse acesso. Testei e funcionou perfeitamente. O da Rico, ele vai ajudar vocês no caso da aprovação do cartão. Conforme você usa o cartão, paga em dia, usa o cartão, paga em dia, o seu score ele sobe. Ele tomba o score de crédito e ele mostra para o mercado o quanto você é um cliente, é bom pagador. E isso vai abrindo outras portas, porque conforme você usa o cartão da Rico, as outras instituições financeiras, as outras, elas vão vendo pelo sistema do Biro o quanto você tem de crédito na praça, o quanto você usa e paga em dia. Começa a aparecer para você ofertas de crédito. Então, seria uma entrada legal para quem quer trabalhar com o cartão de crédito, a bandeira Visa, no caso, o Infinity. Então, é um cartão, o teto máximo de uma bandeira no Brasil, porém ele não é o melhor cartão do país devido aos seus benefícios. Bem, o que esse cartão me daria se eu pegasse ele? Se você gastar até R$1.499,99, você não ganha nenhum 0,01% de cashback. Só que se você gastar entre R$1.500 a R$2.999,99, você ganha 0,50% de cashback. E se você gastar a partir de R$3.000, você ganha 1% de cashback. Então, se suas compras forem iguais ou superiores a R$3.000, você ganha 1% de cashback em todas as suas compras a partir de R$3.000. A partir de R$1.500 a R$2.999,99, ele pontua 0,50%. A ideia aqui não é você ter um cartão ótimo, bom, para pontuar ou ganhar milhas. Não é essa a ideia. A ideia é você ter um cartão como esse, para você usar e começar a ganhar um score, mostrar para o mercado que você é um bom pagador. E aí sim, conforme você sobe de score, sobe o seu relacionamento com a instituição, o mercado te enxerga e aí você recebe propostas. Com essas propostas, você toma a decisão. Fica com a Rico ou sai fora da Rico. O bom da Rico é porque ele não tem anuidade. Então, é um cartão que não tem anuidade e é um cartão mais voltado para o dia a dia e viagens. Por que para viagem? Porque todos os benefícios de uma viagem, esse cartão tem. Seguro tratado de chain, perda de conexão aérea, bagagem extraviada, roubo em caixas eletrônicos, compra protegida, garantia estendida, seguro de viagem, visa digital doctor, visa repatriação de corpos. Ou seja, vários benefícios voltados para viagens, esse cartão tem. Então, além de ter também o visa fast pass, você passa com prioridade lá em Guarulhos, terminal 2 e terminal 3. Está aqui ali raio X. Então, assim, vocês não podem deixar de usar os benefícios que o cartão te dá. Você vai entrar no visa airport. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão entrar lá no visa airport com pênio. Você vai cadastrar o cartão da Rico, esse visa infinity. Eu já mostrei para vocês, na verdade. Você vai cadastrar o cartão da Rico no visa airport com pênio. Vai cadastrar ele no aplicativo visa airport com pênio. E quando você estiver viajando, você vai clicar aqui, ó, GRU Airport. Clicou em GRU Airport, você vai clicar aqui embaixo, ó, continuar. Em continuar, você vai clicar em qual terminal que você está. Terminal 2 ou terminal 3. Escolher o terminal vai abrir para você quantas pessoas você quer que vá com você no raio X mais rápido. Você pode colocar até 6 pessoas. Até 6 pessoas. Ó, até 6 pessoas. E aí você clica em continuar, vai gerar um QR code. Esse QR code você vai apresentar lá no, na sala VIP, no caso do, na sala VIP não. Esse QR code você vai apresentar lá no terminal 2. Ele é válido por 24 horas. Tá bom? Show! Maravilha! Toque, toque, toque. Então, só para vocês saberem que é importante vocês terem essa informação. Beleza? O visa, enfim, de dar rico tem essa possibilidade. Tá? Então, é um cartão que não tem anuidade, até 6 cartões adicionais grátis. Tá? É, pontua cashback. E o dinheiro cai no cashback e vai para o investback. Você pode retirar e fazer o que você quiser com o dinheiro. Tá? Então, esse é o primeiro cartão mais fácil que nós teríamos hoje para conseguir com uma tática muito fácil. Pegou mil reais, colocou lá, foi aprovado no cartão, pega o cartão, chegou o cartão em casa, você está precisando de dinheiro, você tira o dinheiro e usa o limite que o cartão te dá. Tá? Esse é o primeiro. O segundo cartão mais fácil que eu vejo é o cartão do Inter Black. Esse cartão do Inter, ele é um cartão também fácil de conseguir. Geralmente, você vai estar com aquele cartão laranja, que é esse daqui. Você vai abrir uma conta no Inter, tá? Você vai abrir uma conta no Inter, vai ter esse cartãozinho laranja, tá? Você vai ter esse cartãozinho laranja. O que você vai fazer? Você vai pegar a mesma jogada, tá? A mesma tática. Você vai pegar mil reais, vai colocar na conta corrente do Inter, na conta corrente do Inter, tá? Se o banco não te deu limite. Se você foi aprovado nesse cartão e não tem limite de crédito, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai pegar esse cartão de débito, você vai pegar mil reais, colocar na conta corrente do Inter, na conta corrente do Inter, vai assinar o Inter do Gourmet, que está por R$ 3,99 agora. Dos mil que você colocou, vai sobrar R$ 600. Os R$ 600, você vai colocar no CDB cartão de crédito. Então, o seu cartão Gold vai passar a ter R$ 600 de limite. Em sete dias, vai abrir um pop-up para você transformar o Gold em Black. Aí, você vai solicitar o Black. O cartão Gold é cancelado, o Black chega na sua casa. Você vai ficar com esses dois cartões, esse cancelado e esse Black na sua casa. Tem R$ 600 de limite. Se você usar e pagar em dia, os R$ 600 que é seu, mas ele é garantido, você paga e usa, paga e usa, paga e usa, frequentemente, o banco vai ver que você é um cliente que está usando o cartão pagando em dia. Não tem porquê o banco não te dar limite. Lógico que vai passar por análise de crédito, por isso que tem o Score. Ele passa por análise de crédito, melhora o Score, relacionamento. Tá certo? E aí, esse cartão, aí sim, ele é bom, porque ele tem seis acessos ao Lounge Key. Ele te dá seis acessos na sala VIP de graça do Lounge Key. Esse não te dá nenhum acesso. Só que esse te dá acesso, além de seis acessos no Lounge Key, ou nas salas do Inter, ou na sala da Mastercard Black ilimitado. Então, quem tem esse cartão tem acesso ilimitado à sala da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos Express Terminal 3. E seis acessos no Lounge Key em qualquer aeroporto que você vai usar esse cartão. Onde tem uma sala VIP que tem o Lounge Key, você vai usar o do Inter. São seis acessos. Somente para o titular do cartão. Leandro, eu tenho dois filhos que têm aí nove anos de idade. Eles podem usar a sala VIP comigo? Podem, desde que eles tenham aquela conta corrente Kids. Se o seu filho tem uma conta corrente do Inter Kids, os dois têm que ter a conta corrente. E você é o titular do cartão Black. E você for na sala VIP do Inter, Inter Black, os seus dois filhos podem entrar de graça com você. Até 17 anos. Então, para entrar na sala VIP do Inter, uma criança, ela tem que ter a conta corrente Kids do Inter. Tá certo? Leandro, onde você tirou essa informação? Vamos lá. Porque o que mais chega para a gente é de onde que saem essas informações, né? Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta para a imprensa do Inter e ela mandou uma nota. Sobre a pergunta que você tinha feito, criança que tenha feito cartão adicional ou conta Kids do Inter, entram gratuitamente acompanhados de um portador de cartão Black, ou seja, até 17 anos mesmo que é a idade para a conta Kids. Então, até 17 anos, tendo a conta Kids, eles entram gratuitamente, juntamente com alguém que tem o Black. Tá bom? Show? Maravilha? Vai dando likezinho aí se você está gostando da informação, hein? Novidade para vocês virem que vocês não sabiam, hein? Tenho certeza que essa do adicional vocês não sabiam. Então, clica aí. Likezinho aqui, ó. Show! O Inter, ele pontua, além de você ter acesso ao salário VIP de graça da Mastercard Black, 1 e 2, e acesso ao salário VIP do Inter ou do Lounge Key, esse cartão pontua R$2,50, um ponto, um loop. Então, a cada R$2,50, ele pontua um ponto no programa de fidelidade do loop, que é do Inter. E esse programa você pode transferir para o TudoAzul, caso você queira. Então, é uma forma de você ganhar pontos e milhas ao programa do Inter Loop. Então, acaba sendo um cartão bom, com benefício para vocês. Tá certo? Maravilha. E o terceiro cartão que eu vejo aqui para vocês trabalharem o Score... Ah, outra coisa. O Inter trabalha com a Serasa, com o Boa Vista. Então, quando você usa a conta do Inter, o cartão de crédito do Inter, se você passar pela análise de crédito, logicamente que o seu Score pagando em dia, ele tende a melhorar. E o mercado reconhecer. Poxa, o Fabrício, ele tem uma conta no Banco Inter. E ele tem o cartão Black. E por que aqui no Santander eu só dei para ele um cartão Gold e SX? Por que aqui no Bradesco eu só dei para ele um cartão Like, Platinum? Por que aqui no Itaú eu só dei para ele um cartão Platinum, Clique? Por que aqui no BB eu só dei um cartão Ourocard para ele internacional? Lá no Banco Digital deram Black para ele. Então, é uma forma de você mostrar para o mercado que você tem um cartão bom. Por que comigo eu não tenho? Então, é uma outra possibilidade para você também com o Inter aí. Beleza? E o terceiro cartão, também fácil de conseguir, mas um pouquinho mais elevado no investimento, é o cartão Black, o cartão Visa Infint da XP. Existem dois cartões diferentes da XP. Um é conhecido como o cartão XP One, não é o meu. O meu é conhecido como o cartão XP Private. O XP One é quando você coloca R$ 5.000 na conta da XP. E da mesma pegada que eu expliquei do Inter e também do Rico, você pode colocar os R$ 5.000. Se passar pela análise de crédito e for aprovado, você pode ter um cartão como esse, dinâmico, que é um limite flexível ou um limite pré-estabelecido. E esse cartão te dá dois acessos Dragon Pass, e no entanto ele carrega as mesmas características do Rico. Gastos até R$ 1.499,99 não pontua nada. R$ 1.500 a R$ 2.999,99 pontua 0,50. E gastos iguais ou superiores a R$ 3.000,00 pontua 1% de cashback, que vai para o investback. Você pode fazer o que você quiser com o dinheiro investido. Dois acessos do Dragon Pass para cada pessoa. Então, você pode pegar, por exemplo, só para você ver. Você vai pegar isso daqui, R$ 3.000,00 vezes 1%, vai dar R$ 30,00. Esses R$ 30,00 vai cair na sua conta. E aí você faz o que você quiser com esse dinheiro. Você faz o que você quiser com esse dinheiro. Então, o que acontece? Você pega esses R$ 3.000,00 e vai fazendo o que você quer com esse dinheiro. Então, ou deixa investido no cashback ou faz o que você achar melhor. Então, o que acontece? Esse valor de 1%, ele gera para você o cashback. E esse acesso, são seis cartões adicionais, cada um com dois Dragon Pass. Então, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Doze acessos para a sala VIP do Dragon Pass, mais o titular, total de 14 acessos, junto ao Dragon Pass. De graça. Mesmo que você tenha colocado, é R$ 5.000,00. Se você quiser tirar os R$ 5.000,00, deixar R$ 300,00, igual eu fiz, você pode, vai manter o cartão ativo com o sala VIP do Dragon Pass. E usar o cartão para gerar um relacionamento. No meu caso, eu fiz com R$ 50.000,00. Apliquei R$ 50.000,00 na época, bem quando lançou o cartão, o meu gerente na época era o Ajude. E aí eu peguei o cartão da XP com R$ 50.000,00. O meu viva com quatro acessos no Dragon Pass. E aí, eu tenho seis adicionais. Então, você pega seis vezes quatro, dá 24. Com mais 24, com mais quatro, você tem aí 28 acessos na sala VIP do Dragon Pass por ano, tá? Então, é muita coisa, né? Então, assim, o cartão é serenidade, não tem custo algum, e tem acesso gratuito em sala VIP do Dragon Pass.